vamos lá pessoal montar nossa escolher nossa árvore aqui no what? no câmera, mas meninos isso é uma audácia mostrar sim por alto, né pessoal? porque não pode fazer vídeo não, não sei porquê mas os preços, 75 pode não fazer vídeo aqui não sei porquê essa frescura mais uma caça a árvore está em outro canto naquela outra estava caro e muito grande se bem que essas daqui também estão grandes não estão pequenas não mas não está caro não, minha gente olha, 64 ela é bem grandona a gente não quer uma tão grande não mas acho que o menor que tem é essa aqui esse tamanho aqui, né? elas são grandes olha, eu fico doidinha é muita árvore, né minha gente? cortada piscinha cresceram mas por uma boa causa vai enfeitar a casa de alguém, né? aqui a gente escolhe bombom da lá para as bandas de lá escolhe eles botam nesse negócio aqui, ó que fica fácil de levar mostrando vou mostrando passo a passo para vocês essas aqui são 89 então elas são bem maiores, ó mas minha gente vai passar do teto a gente não quer uma exagerada não é uma normal e é isso cada uma é uma é sua olha aí gente, gente comprando essas são menores, ó a gente quer mais ou menos uma normal entendeu? essa aqui é tamanho bom essas, ó e pronto é esse tamanho aqui que eu quero é um por aqui ainda, viu? as árvores é tudo igual mas ele fica na dúvida uma mais gordinha tá mais cheinha mas só em casa enfeitada que a gente sabe, né? escolhemos essa daqui essa daqui gostei dessas também gostei de tudo e ali tá a remenorzinha acabou que a gente ficou com a grande mesmo né, minha gente? pessoal, tudo comprando, viu? parece que hoje é o dia é porque hoje é sábado, né? ele tá olhando o outro, ó mais cheia ele tá dizendo aquela é mais cheia, não? sei lá essa também tá bonita, ó mas não foguinha eu acho bonita o sol tá mesmo aqui escolhemos essa aí a rapaz vai botar dentro do negocinho pra ficar fininha vocês vão ver o que vai fazer ele vai pagar, né? vai passar dentro da máquina vai ficar bem fininha vai ficar bem fininha e fica mais fácil de levar, né? minha gente vocês vão ver e ele tá lá foi pagar o negócio tá lá pagando a árvore olha, passou e eu não vi a pessoa quer não joga minha árvore não pronto, aí ficou bem fininha que é fácil de levar, né? agora espera ele lá ali tem mais, ó aqui nossa árvore amarrar ela pra não cair, né? minha gente chegou a época que eu mais amo que é dezembro natal onde todas as coisas ficam cheias de luz de magia os corações ficam mais amorosos afetuosos eu amo essa época eu amo como tudo olá, pessoal resolvi fazer o vídeo da decoração de natal pra vocês, né? aqui o pinheirinho vou botar esse pinheiro aqui na frente que já é do natal esse aqui combinou, né? nasceu aí esse aqui vermelho, hein? tem esse aqui eu vou comprar lacinho ainda e vou botar nele, né? pra enfeitar tem esse aqui, ó tão vendo aí? eu botei aqui na frente de casa esse aqui eu botei nesse negócio, ó aí eu botei enfeitei, né, minha gente? aí, ó tá vendo? aqui na porta de casa eu botei a grinalda e agora vamos para dentro a decoração de dentro aí tem esses aqui fiz toda a coleçãozinha, né? do quebra-nozes, né? que eles são para quebrar nozes olha aí aqui essa é a nossa decoraçãozinha de natal que não é muita coisa mas foi feito com muito carinho cada detalhe aí aí aqui tem eu botei esse abazur que é as cores do natal, né? vermelho e verde botei aí esse aqui foi do ano passado que foi nosso nosso primeiro primeiro ano de senhoras senhora e senhor, né? miste e miste botei aqui aqui tem essa árvorezinha bom gente aqui está a minha árvore com a estrela ali torta e essa é a árvore eu ia fazer o vídeo enfeitando tudo acabou que eu nem fiz aqui está a nossa árvore decoração é um pieiro de verdade, né? como vocês viram aí eu botei esses berenguelinhos biscoitinho aqui alguns foram do ano passado como esse aqui que a gente ganhou o nosso casamento e é isso a decoraçãozinha da nossa árvore e aqui fica os presentes né, minha gente? aqui embaixo que não tem nenhum por sinal aqui na televisão já botei aí o tema, né? eu botei esse aqui que é o boneco de neve nossas meias que é iniciais ali está a minha deixa eu mostrar a minha tá vendo? deixa eu mostrar direitinho essa árvorezinha aqui e aqui isso aqui então essa é a decoração daí daqui, né, minha gente? ficou assim e aí, minha gente o melhor o Cristo é de Happy New Year pra todos vocês aqui na cozinha eu botei essa árvorezinha aqui de guloseimas inclusive eu adorei ela eu botei as cores do Natal, né? Jujube MM o Salvador aqui estão os biscoitos que a minha vizinha me deu, olha lindos e decorados por ela mesmo ela é pequenininha, tá, gente? delícia tomar café aqui está nosso Papai Noel que quase não dá pra ver ele, né? de tanto cabelo que ele tem ai, Papai Noel e é isso, minha gente eu amo essa época de Natal Feliz Natal então é isso, gente eu vou fazer com certeza outro vídeo eu acredito, né? antes do Natal mas se não se eu não aparecer por aqui mas eu vou aparecer, minha gente eu vou fazer eu vou desejar o Feliz Natal agora antecipadamente pra vocês e eu volto pra desejar de novo ok? essa foi um pouco a decoração é pouca, né, minha gente? e mais eu amo eu amo minha decoraçãozinha feita com muito amor beijo pra vocês Feliz Natal que está chegando o Natal bem que está chegando o Natal pois nasceu Jesus Jesus o salvador Jesus o salvador e esse Papai Noel fica assim o dia todo e se balançando, minha gente para um pouquinho, né? uuuh beleza, Natal balança mais balança mais não cai que está chegando o Natal tchau pessoal até o próximo vídeo tchau 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 tchau